E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte hoje trazendo a gameplay desse jogaço mano, no estilo Overwatch. Estou falando do Hero Mission, esse jogo que está em beta aberta até o dia 30 de junho, tá galera? E ele possui uma semelhança gigante com Overwatch. Eu diria que dos que eu testei, este é o jogo mais fiel à saga Overwatch mano. Então assim, ele é todo Xing Ling, claro, para você baixar você vai ter que acessar o primeiro link da descrição, fazer download do APK. Após baixar o APK, você instala e ele vai requerer dados adicionais, deixe baixando. Após concluir, você tem que fazer um breve cadastrozinho e aí você já vai poder desfrutar desse jogo que está maravilhoso. Eu estou curtindo muito, inclusive consegui arrastar até o CPT América para jogar comigo. Nesse daí que está rolando de fundo, ele não participou, mas posteriormente eu vou postar um vídeo, uma gameplay que ele participou comigo. A gente jogou pra caramba aí de madrugada, ele também está curtindo pra caramba e possivelmente ele até volte a criar conteúdo aí. Só que baseado nesse jogo, já que ele parou de jogar MC5 para jogar Paladins e Overwatch, né mano? Então assim, esse jogo ele está muito louco, cada personagem tem sua skill, cada skill é um complemento para o seu time, então não é jogo de frag e sim jogo de equipe, tá? Para quem não sabe, o Overwatch ele é um jogo, um FPS mais MOBA, tá? Então é uma nova categoria aí que está chegando no mercado e já está bem sólido, né? O Overwatch já é um jogo bem sólido, aí já fincou a bandeira no mundo mobile, está dando muito certo e era bem previsível que isso ia acontecer também no mundo mobile, né? Porque sempre há esse espelhamento. Então até que demorou um pouquinho, mas agora está brotando muito jogo no estilo Overwatch e esse daí eu digo que é o mais fiel. Meu nick é ordep0, então quem quiser me adicionar lá como amigo pode adicionar e se você tiver alguma dúvida, mano, você comenta aí que eu faço algum tutorial ensinando como baixar, como adicionar amigo, como convidar amigo para uma partida e tal, porque essas coisas aí eu já estou fera, mano. Eu estou jogando com o Arqueiro, que eu curti pra caramba, mas eu também estou experimentando todos os outros personagens, tá? Já experimentei a Pistoleiro, o Sniper, um monte de personagens já. E por enquanto o que eu mais curti é o Arqueiro, porque ele é meio combate a média e longa distância, que é mais ou menos o meu estilo de jogo. Quem gosta de jogar, assim como eu, com a classe Assalto, sabe que o combate é nessa distância, então eu curti pra caramba o Arqueiro. E assim, cada personagem tem o seu especial, o especial é muito louco, vocês vão curtir aí no vídeo o especial do Arqueiro e até de outros personagens aí que acaba passando aí na gameplay. Mas assim, eu espero que vocês curtam, se vocês querem ver mais vídeos de Hero Mission aqui no canal, não se esqueça de deixar o gostei pra avaliar. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber todas as notificações. Mas é isso, tamo junto, valeu, falou, eu... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Avô e meu amor Vou lê, 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 lê Libre e meu amor O meu amor Let's go now Let's go now Let's go now